E aí pessoal, tudo bem? Vou trazendo pra vocês mais um review de um Squire, e é aquele Squire daquela série filé que fez sucesso nos anos 2000 e qualquer coisa que revolucionou. Foi a primeira série que começou a tirar a má impressão que nós tínhamos dos Affinities, né? A Squire, como alguns de vocês sabem, foi uma marca vinculada a Fender, que depois com o tempo virou o que a gente chama de segunda linha, uma marca mais barata, que leva as mesmas características de desenho, design, só que busca alcançar um mercado consumidor que vai ter um valor médio de compra mais abaixo. Em vez de você gastar mil dólares, vai gastar 300 dólares ou 200 dólares no instrumento. Então a Fender, com a Squire, durante um tempo trouxe, no início trouxe a Squire num nível bom, depois com o tempo esse nível foi caindo, a série Affinity realmente não é uma série muito boa. Mas tudo começou a mudar com a Vintage Modified, então eles começaram a trazer baixos com padrões clássicos, um acabamento melhor, algo que chegou a beliscar uma qualidade de fenders mexicanos. E depois isso se consolidou com a série Classic Vibe, que pra mim já é um cadinho mais, já beliscar ainda mais o pé dos mexicanos, né? Em termos de qualidade. Então eu recomendo pra vocês conhecerem esses instrumentos, se tiver no radar de vocês, às vezes vale um investimento, é um investimento legal, principalmente pra baixos do dia a dia. Aqueles caras que tocam, aqueles músicos que tocam, fazem shows esporádicos e tem medo de botar um instrumento caro na rua. Por exemplo, o meu Fender Jazz Bass eu tenho medo de botar na rua dependendo de onde eu vou, né? Então o que não acontece, eu vou ficar menos cabreiro no caso de um instrumento como um Squire. e eu sei que ele vai me entregar um excelente timbre, uma excelente sonoridade, para as condições que eu toco. Então é um exemplo meu, tá? Então vamos falar um pouquinho desse Jazz Bass aí, Sunburst clássico. Não se esqueçam de dar o joinha, se inscrevam no canal e quem quiser contribuir com o café do Tio Ivan aqui, por R$2,99 vocês conseguem dar esse apoio legal, tá bom? Bora pro review. Tio Ivan aqui, Sunburst clássico. Tio Ivan aqui, Sunburst clássico. Tio Ivan aqui, Sunburst clássico. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.